E estamos de volta com o nosso programa da Comunidade, vamos embora falar do vinagre minhoto. Você que tem do outro lado já sabe que o vinagre minhoto dá aquela mão no seu dia a dia, não é não? O que você não sabe é que com o minhoto todo mundo pode cozinhar. Toda vez que eu leio isso eu lembro de mim, meu Deus do céu, que só faço um misto para o meu marido. Fazia! Porque minhoto é líder no norte e nordeste há 30 anos. E a receita é feita 100% com vinho de maçã e realça os sabores dos alimentos, deixando os pratos mais saudáveis. E dão um toque especial nos pratos. Já ia caindo aqui o vinagre de vinho. Presta atenção! Porque você pode cozinhar, por exemplo, a caponata de berinjela e o frango assado. Que tem lá no site da Minhoto. Todas as receitas experimentadas pelo Robson, meu maridinho. Presta atenção, hein? Segue as redes sociais e o canal do YouTube para ficar por dentro de tudo. Tempere com carinho, tempere com minhoto. Tempere com carinho, tempere com minhoto. Vamos lá para a notícia boa, minha gente? Vamos lá trazer uma notícia boa para você que tem do outro lado? Depois de um mês que a nossa equipe mostrou, depois de um mês que a nossa equipe mostrou os problemas do Beco Euxadá, e traz para mim as imagens, lá no São Francisco. Mostra para mim tudo quebrado. Essas são as imagens aí, olha, estragado, sem asfalto, com barro jogado, bueiro entupido, uma confusão, uma falta de dignidade para todo mundo que mora lá no Beco Euxadá, lá no São Francisco. Pois bem, quem que foi lá? Foi o Bruno que foi lá ou foi o Vitor? Quem foi lá fazer? Foi o Bruno ou foi o Vitor? Depois que a nossa equipe de reportagem esteve lá, pegou a denúncia da comunidade, ouviu os moradores lá do Beco Euxadá, lá no São Francisco, O que é que fizeram? Nós fomos lá na Semif e reclamamos lá, olha, estão reclamando lá no Beco Euxadá. Está ruim lá, está tudo quebrado. Vai fazer o quê? Como é que vai ficar isso aqui? Quem foi lá fazer foi o Vitor Gouveia. Como é que vai ficar isso aqui? O Semif foi lá, arrumou tudo, e o Vitor Gouveia vai trazer para a gente a informação de como é que está hoje o Beco Euxadá. Traz, Vitor. Olá, Zé Lasmar, minha querida. O programa da comunidade, ele não mostra só o problema. Hoje, nós viemos fiscalizar, verificar se o serviço que os moradores fizeram a reclamação está sendo feito. Nós estamos aqui no Beco Euxadá, no bairro São Francisco, onde há um mês atrás nós recebemos uma denúncia sobre falta de infraestrutura, que o Beco, há mais de 25 anos, nunca tinha recebido obras de infraestrutura. O repórter Bruno Fonseca veio no local e mostrou todos esses problemas. Acompanhe aí. Nós estamos aqui no bairro do São Francisco, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para reivindicar. O Beco Euxadá e também o Severino Vieira, eles passam pela falta de infraestrutura. Quando chove, aqui fica uma situação bem difícil para os moradores. São esses dois becos que precisam aí de estrutura aqui do bairro do São Francisco. Além da estrutura, tem também aí o carro de lixo não passa por aqui, não fazem a coleta. Os moradores têm que sair das casas e deixar de uma distância bem complicada o lixo em frente a um campo para poder aí eles se livrarem desse mal que é o lixo. E como eu falei, Marcelo Asmar, o programa da comunidade não mostra só o problema. Nós viemos hoje aqui para ver a solução, para ver se o serviço que os moradores reclamaram aí na matéria com o Bruno Fonseca se está sendo feito. Como a gente pode ver, tem um trator aqui. Gente, nós vamos conversar aqui com um dos moradores, o Ceará, que ele mora há mais de 25 anos aqui do local e ele acompanha todo esse processo desde a época que vieram fazer a denúncia aqui e agora que já está sendo feito o trabalho. Vamos conversar aqui com ele. E aí, Ceará, tudo bom? Tudo bem. Conta para a gente como é que foi todo esse problema. Vocês fizeram a denúncia, nós viemos aqui, como a gente acabou de ver na matéria do Bruno, e agora o serviço já está sendo feito. Os moradores estão felizes com esse serviço? Exatamente, estamos todos felizes e agora a gente tem só que agradecer. Eu agradeço demais, depois veio o programa da Márcia, que é de grande audiência. Olha, Márcia, eu vou confessar uma coisa para ti. Antes da gente gravar aqui, o Ceará disse que é apaixonado por você, agora declara teu amor para ela. Sou mesmo, Márcia. Tchauzão para você aí. Eu assisto o programa dela, do Ademir, eu assisto tudo aí. E agradeço a vocês demais, a equipe que vem a mostrar aqui. E agradecer esses guerreirão aqui, olha. Esses guerreiros aqui, dentro dessa lama aqui, trabalhando dentro da lama para fazer isso aqui. Mostra ali, mostra ali. O rapaz está trabalhando ali agora. O Ceará estava explicando para a gente que teve alguns pontos aqui que o trator não conseguiu entrar por causa que era estreito aqui no beco. E os trabalhadores aqui tiveram que fazer braçalmente aqui o serviço, né? No braço, foi no braço aqui dentro, aqui no azar e aqui. E como vocês estão vendo, está ficando bonito. Olha aqui, Tony, pode mostrar, a gente está suando nesse sol para mostrar que o programa da comunidade não é brincadeira. A gente mostra o problema e vem fiscalizar para mostrar o seu serviço e isso está feito. E aproxima aqui, Tony, aproxima aqui, ó. Estamos de olho, hein? Estamos de olho. Vai lá, Márcia, contigo. Isso é muito boçal esse menino. Aproxima aqui, aproxima aqui no meu. Eu não tenho olho azul, não, mas o meu olho está maquiado, está bonito. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha. Não, não, Carlinhos. Boçal esse, sabe por que ele tem essas duas petecas no olho dele aí? Eu vou tirar essa lente ainda, nem te contato, hein, pessoal? Vou logo avisando. Não está com ruga, não, vou. Só estou com o botox, estou só com o botox, mas eu vou lá. Olha, 12 horas e 6 minutos, o que importa, sabe o que é? Obra. Obra, isso é que importa. Obra, a gente adora obra. Belinha, Belinha da Semif, que sempre recebe aqui as nossas reclamações. A gente manda mensagem. Às vezes eu reclamo no ar para a Belinha e a Belinha responde aqui. Liga para cá para a gente para responder. Muito obrigada também ao secretário de infraestrutura, o Kelton, lá do município. Muito obrigada, viu, Kelton? Porque o que importa é isso, é fazer obra. Pessoal não reclama de obra. O pessoal reclama é da falta da obra. É que reclama, mas tendo obra, todo mundo fica feliz da vida que tem obra. Todo mundo gosta da obra, porque depois da obra vem o quê? O resultado, vem uma rua asfaltada, um bueiro desentupido, uma calçada. E é isso que importa. Ter a obra. Beca ao xadar e quando estiver tudo pronto, faz aquela foto, aquela selfie bonita e manda para a gente para o nosso WhatsApp, tá? 12 horas e 7 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, continua ligado porque olha só o que a gente traz para você. Hoje a gente comemora o Dia de Combate à Violência contra a Mulher. Mas agora há pouco nossa equipe apurou um caso estarrecedor na delegacia da mulher. Uma dona de casa e a filha dela, de 9 anos, foram agredidas e ameaçadas durante toda a noite e madrugada. O marido ainda levou a vítima até uma boca de fumo para que o traficante matasse a vítima. Acredite nisso que eu vou dizer para você. Quem foi acompanhar foi a Meixa Piama? Márcio Azevedo foi acompanhar e traz os detalhes para a gente. E estarrecedor essa notícia. Que loucura na cabeça desse homem. Vamos entender direitinho como é que foi essa história e quem vai explicar para a gente é o Márcio Azevedo. Márcio. A vítima já está aqui na delegacia da mulher e graças ao apoio rápido da polícia militar, ela não foi morta pelo companheiro e não aumentou as estatísticas de feminicídio da nossa capital. Que esse ano já foram três mulheres assassinadas pelos companheiros. O sargento Timóteo atendeu a ocorrência. Sargento, vocês quando foram acionados pelo CIOPES e chegaram na casa, qual foi o cenário que vocês encontraram? Encontrei uma casa toda revirada, dois quartos fechados, só que a vítima já tinha saído do local. E posteriormente ela se apresentou, cheio de hematomas no rosto dela, na perna, nos braços. E relatou que passou a noite em cárcere privado, ele com a faca e um teçado agredindo ela, e tanto ela como a filha. E para completar, o mesmo botou elas dentro de um carro e levou até uma boca de fumo lá procurando um indivíduo traficante lá do local, pedindo ele que fizesse a execução da mesma. E ele pegou e disse que não iria se envolver nesse tipo de situação. Ela também relatou que ela tinha 200 reais na carteira dela e ele foi, nessa referida boca, comprar de droga para poder consumir. Agora, o Valciclei Marques Aguiar, que era o brabo, bateu na mulher, olha, ali dentro, no xadrez da delegacia, aguardando passar pelo flagrante e depois baixar a cadeia pública. O que é isso? O que é que mulher não passa, né? O que é que mulher não sofre? E sofre porque quer manter a família, sofre porque quer manter a filha no aconchego do lar. O que é que é isso? Olha só o rosto dessa menina. Olha o rosto dela. A noite inteira sendo torturada. Ela passou a noite toda sendo torturada por esse homem, segundo informações preliminares da polícia, porque ela passou a madrugada toda com ele dentro de casa. Então, olha só que situação que a gente traz para você. Usuário de drogas, usuário de drogas e a mulher lá insistindo para poder tentar ter a vida, segundo informações que a polícia... Você está ouvindo aqui o que o policial falou. Estou dizendo o que a polícia falou aqui. Você está vendo o que a polícia disse aqui. Acabou de falar com a Asso Azevedo. Então, a gente está trazendo a informação para você que a polícia militar está trazendo para a gente. E eu vou dizer uma coisa, esse tipo de comportamento, ou a pessoa está sob efeito de álcool, ou está sob efeito de drogas, infelizmente. Porque manter uma pessoa ali, ó, no castigo, trancada dentro de casa, como disse a polícia, como disse tanto a polícia civil quanto a polícia militar, que foi quem fez o resgate da mulher e levou para o atendimento. Olha só que situação, no dia do combate, no dia de combate à violência contra a mulher. Aí é que eu digo para você que está aí do outro lado. Vem cá, Felipe. Vale a pena deixar chegar nesse ponto? A gente sabe que o ciclo para que uma mulher se livre de um marido agressor dura, em média, 10 anos. Porque a mulher fica ali esperando que ele mude, esperando que ele melhore, quer manter a família unida, quer manter os filhos com a presença do pai dentro de casa. E aí tem uma hora que você precisa parar para pensar, pera, a minha família está estruturada, a minha família é feliz, esse homem que eu escolhi para dividir a minha vida está trazendo alegria e educação para os meus filhos. Nós não estamos falando só de dinheiro, nós estamos falando da força psicológica que a mulher precisa ter para se livrar desse homem, se livrar de um homem violento, se livrar de um homem agressor e dizer meus filhos não vão ser criados. Nessa situação eu não posso trabalhar, eu não posso viver a minha vida com um agressor dentro da minha casa acabando com tudo. E a gente vê mais uma vez aí uma mulher sofrendo e passando por isso. E a gente espera francamente que ela se livre disso, se livre disso. E sabe por quê? Por causa da droga. Droga, droga extra que foi apreendida no montante de 200 quilos dentro de um hotel no Parque 10. Cerca de 150 quilos, é isso? Ali estava 200 logo no início. Corrige logo a tarja, corrija logo a tarja. Quantos quilos de droga a produção? 150, a produção está trazendo aproximadamente 150 quilos de drogas entre skunk, armas e pessoas foram presas e menores apreendidas. 12 e 12, destaque de Meixa Piama. Fala, Mey. Pois é, Márcia. Há pelo menos dois dias esse bando, composto por seis homens, duas mulheres e duas adolescentes, menores de 14 anos de idade, estavam fazendo orgias, consumindo drogas e bebidas, dentro da suíte presidencial de um hotel de luxo no bairro de Flores, na zona centro-sul de Manaus, quando eles foram abordados por policiais da Força Tática. Com eles, a polícia apreendeu cerca de 150 quilos de skunk, além de 10 mil reais em dinheiro, uma pistola, munições e celulares. Durante a abordagem, ali, dos seis homens, a polícia identificou que um deles era o André Viana, de 38 anos, o vulgo ferrugem, que é líder de uma facção criminosa que atua aqui na capital. Nós conversamos com o comandante da Força Tática, o tenente-coronel Klinger Paiva, que deu mais informações sobre essa prisão. Tivemos ali que conversar com o dono, com o filho do dono do estabelecimento, e nos autorizou a entrada, conseguimos êxito aí na apreensão. Os homens fazem parte mesmo de uma facção criminosa que atua aqui na capital, o tenente-coronel? Bom, a gente está aguardando as investigações da Polícia Civil, né? A gente acredita que pela quantidade de droga deva ser de alguma facção, sim. Mas aí a gente está aguardando as investigações da Polícia Civil, que está continuando os trabalhos aí, para a gente ter uma posição mais concreta. Os outros homens foram identificados como o Cristiano Reis Tabosa de Castro, de 19 anos, o Arlisson da Silva Araújo, o Jair Torres Carneiro, o Alexandro Félix de Menezes, de 24 anos, o William Adriano de Moura, de 21, a Ana Flávia Monteiro dos Santos, de 18, e a Sofia Luiz e Gama Teixeira. As duas adolescentes são menores de 14 anos, claro, não serão identificadas. Depois de todos os procedimentos e todas essas apreensões, o bando foi encaminhado para o 12º DIP, onde foram indiciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte legal de arma de fogo e corrupção de menores. Eles ficarão à disposição da Justiça. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Mênia e Chapiama. Que absurdo, né? 150 quilos de drogas, um monte de mulher envolvida nessa orgia e duas menores de idade, duas menores de idade. O que é isso? Foram apreendidas por causa dessa loucura que é ficar dentro de um hotel fazendo orgia com tudo o que não presta, né? Com droga, com promiscuidade. Como é que a mulher se presta a isso? Deixa eu dar uma notícia para vocês. Vocês podem ser tudo o que vocês quiserem ser de bom nessa vida. É só se empenhar para ser. O que não pode é continuar nessa vida suja que é a vida de drogas. Olha, 12 horas e 15 minutos. Hoje pela manhã, uma UBS na Cidade Nova foi assaltada. Funcionários e pacientes foram feitos reféns dentro de uma unidade básica de saúde. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Meis Chapiama, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente vai trazer para você mais um caso desses bandidos se apropriarem, se aproveitarem da situação de fragilidade que o doente se encontra, da situação de fragilidade que o próprio funcionário se encontra porque está precisando cuidar do doente. E aí a gente vê uma situação do criminoso. Safado! E passando por isso, trazendo essa violência toda para dentro dos hospitais. É para acabar. Meis Chapiama que foi lá conferir, traz para a gente os detalhes. Meis? Márcio Arrastão foi nesta unidade básica de saúde, aqui na rua 52, do bairro do Mutirão, zona norte de Manaus. Era por volta de 7 horas da manhã, quando um carro de cor e modelo não identificados parou aqui na frente com 3 homens. Dois deles desceram e entraram na unidade. Hoje, armados, eles renderam todos os pacientes que estavam na espera. Hoje, é dia de agendamento de consultas. Então, eles sabiam que o local estaria lotado por conta disso. Eles pediram todos os pertences das vítimas e algumas dessas vítimas se recusaram a entregar seus aparelhos celulares. Eles apontavam a arma na cabeça dessas pessoas e as humilhavam, diziam que iam dar um tiro na cabeça delas, xingavam de todos os nomes possíveis. A 27ª Cicom esteve aqui no local, conversando com as vítimas, fez buscas aqui na área para tentar localizar esses três elementos. mais ninguém foi encontrado e ninguém foi preso. A polícia investiga o caso para tentar prender esses três assaltantes. Eu volto com você, Márcia. Olha, meia. Meia Chapema está trazendo para a gente os detalhes aí. 12 horas e 17 minutos. É para acabar, né? Acabou com o olho. Eu vou te falar. Se não for tomada uma providência imediata, urgente, com relação a essa violência toda, eu não sei quando é que isso vai acabar, não. Vou te dizer uma coisa, viu? Porque entrar em unidade básica de saúde, acabar com a tranquilidade do doente, o doente já está lá passando mal. E em unidade básica de saúde, tem idoso, que tem pressão alta, sabe, doente crônico, para passar um aperreio desse, é para acabar. Ainda bem que Deus protege. 12 horas e 17 minutos, você que tem do outro lado acompanhando a gente. Vamos mudar de assunto. Bora trazer informação boa, dica para você que tem do outro lado, para não terminar o ano gordinho. Vem cá comigo. Vamos lá, porque não vai ter negócio de terminar o ano gordinho, acima do peso, sem saúde, não. Bora ter saúde? Você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago? Essa cirurgia diminui seu estômago ou coloca um balão bariátrico dentro dele. Uma bolsa que toma espaço do seu estômago e diminui o espaço para a comida. Que tal conhecer um programa natural que ajuda você a emagrecer sem os riscos da cirurgia? O bari cápsio é um composto natural que se expande dentro do seu estômago e tira a sua fome. Assim fica fácil emagrecer, não é não? Vamos lá conhecer o bari cápsio? Está aqui, ó. Dentro das cápsulas tem esse complexo de fibras. Está vendo aqui como é que funciona? Que em contato com a água que você toma junto com as cápsulas, se expande e vira essa geleia dentro do seu estômago. Essa geleia vai ocupar espaço dentro do seu estômago fazendo com que você coma menos. Bastam duas cápsulas 30 minutos antes de cada refeição com dois copos de água. E de forma natural você vai ter a mesma sensação de saciedade emagrecendo dia após dia. Ligue para o número que está aí na sua tela 0800-580-0282 e confira a super promoção de hoje. Você adquire agora o seu kit bari cápsio e você pode emagrecer até 12 quilos em 3 meses. Ligue e confira a super promoção válida para compras no cartão de crédito. Você leva as cápsulas que vão tirar a sua fome, o chá queimador de calorias energizante para o seu dia que acelera o metabolismo, melhora na queima de calorias, e o chá relaxante para uma melhor noite de sono. E tem mais, um prato dosador que vai ensinar você a comer com equilíbrio para não voltar a engordar e um livro de acompanhamento. E ligando agora você pode adquirir o bari cápsio a partir de R$ 49,90 mensais para as 20 primeiras pessoas. A Nutratop vai fazer um preço especial para pagamento no cartão de crédito. Corra! Kit bari cápsio 0800-580-0282 Faz bem viver bem. Vem viver bem. 12 horas e 20 minutos. Você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da comunidade. Quem é que vem pela frente? Agora é festa kids. Quem estará lá comigo no Agora é festa kids? Quem? Quem? Por que tu tá com o celular hoje? Não, porque eu tô gravando o meu vídeo para participar do sorteio também, né? Ah, então vamos lá. Olha aí, ó. Eu quero conhecer as meninas. Ah, é, Márcia? É assim, ó. Assim, ó. Ó, Piguinho. Vai. Tive que aprender, viu? Tive que aprender. É porque eu tô uma criancinha, é? Sou um garotinho, né? Vem pra cá, mais pra perto. Tá bom, toma, 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 bora, bora. É, eu sou um garotinho, gente. Garotinho de 10 anos, né? No próximo bloco a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. É isso, diretor? No próximo bloco. Olha, a gente vai mostrar pra você mais cinco ganhadores. Ele tá brigando comigo, eu adoro quando ele briga comigo. Seis ganhadores a gente vai trazer e como o Emerson tava fazendo, tem que gravar com o celular deitadinho, cantar, dançar e fazer aquela festa. Vamos pro intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente vai trazer pra você.